Bom dia seus bando de pirocudo, hoje é um dia muito fantástico, sim, sim, hoje é Natal, e não há nada melhor do que um velho barbado invadir sua propriedade para deixar itens provavelmente roubados, às vezes até levar alguns de seus mais preciosos pertences, queria desejar a vocês um feliz dia dos bruxos, e tomara que tenham uma ótima Páscoa, e deem muito o cu de vocês, aproveitando para agradecer, engajamento esses vídeos, e comemorar os meus felizes 4 inscritos, muito obrigado, agora fiquem com esse festa. Música 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 Música